E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo, dessa vez jogando aqui, mas não no multiplayer e não é nenhum diário, nem nada. Eu só tô aqui pra mostrar esse Doge, que é o Doge 700 do Fazendeiro BR ele acabou de postar aí no blog e eu vou fazer um vídeo comentando sobre ele e explicando como usar tudo certinho bom, aparentemente que por fora ele tá muito, muito, muito bem modelado olha só a caixa, o tanque aqui dele o suportinho da bateria, tudo certinho ali os pneus dele também tá muito bem modelado, a frente olha só, legalzinho tem até placa de patinga Minas Gerais atrás tem essa saia que também é escrito se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha muito motivador bom, então vamos entrar nele aqui beleza, olha só, entrando nele você pode ver que tá escrito esses negócios essas linhas embaixo aí na sua tela escrito baixa pressão nos freios a primeira linha isso, quando o seu freio de mão tiver puxado aqui nesse veículo ele vai aparecer aquilo ali ou quando você acabar de ligar o veículo então, ó, pra você andar, se você acelerar de primeiro, ó, vai aparecer freio de mão é quando o freio de mão tá puxado se você apertar espaço, vai sumir as letras e você vai conseguir andar mas depois de você apertar a tecla insert, que é pra aumentar a marcha ou então você apertar a tecla delete, que é pra dar ré olha lá, dando ré, ó agora vamos pra frente se você estiver na ré e quiser ir pra frente, você tem que apertar duas vezes, olha pra neutra e depois engatar a primeira olha lá, ó, vai andar vamos dar uma voltinha nele aqui primeiro pelo mapa, depois eu vou carregar ele pra você passar a marcha nele, você tem que acelerar, soltar e passar, senão vai aparecer isso daqui, ó, quer ver, olha lá, ó então, quando você achar que deve passar a marcha, você já pode passar e também pode perceber a física dele foi diferenciada se você estiver na primeira marcha, a velocidade dele não vai ser tão alta olha só, a sexta marcha tá a quase 70 por hora e também ele balança bastante nas curvas, olha dá a impressão que vai capotar, mas não capota vou diminuir a marcha aqui pra vocês verem a diferença olha só, na segunda marcha ele chega, não chega nem a 40 e também dá pra escutar pelo som dele que ele tá pedindo marcha bom, pra você ativar o retrovisor dele também é a tecla 5 que fica em cima do seu, das letras aí do seu teclado e a lona é a tecla 6 em cima do seu teclado, das letras aí do seu teclado também vou parando aqui pra carregar ele, deixa eu tirar a lona e entrar aqui olha lá, tá carregando esperar encher encher ele, encher rapidinho a capacidade dele também é bem alta, é legal puxar o freio de mão aqui olha só, a capacidade dele é de 24 mil ou seja, 24 toneladas deixa eu elonar ele aqui vou dar a volta aqui na sede da minha fazenda e descarregar ali pra dar pra mostrar melhor opa eu tô usando esse save aqui, que é o meu save do multiplayer só que eu não tô mudando nada aqui no multiplayer, beleza? eu só tô usando só pra demonstrar esse mod aqui o retrovisor dele também é funcional, beleza? olha só, ele funciona certinho conforme você vira pode ver a paisagem lá no retrovisor mudando olha aí ele balançando dá a impressão que quando ele tá carregado ele balança mais deixa eu chegar lá pra descarregar ele corre bastante também o som dele é muito bom também deixa eu desilonar ele e parando aqui pra descarregar tecla T ele descarrega bem rápido também legal agiliza bastante o trabalho e descarrega na traseira mesmo não é na lateral nem nada é por trás mesmo bom pessoal, então nesse vídeo é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês esse novo mod olha só, a luz traseira dele também a luz de freio é bem legal opa coloquei ré aqui deixa eu descer dele olha lá quando você desce e não puxa o freio de mão pode ver também que ele continua andando agora eu vou puxar vou puxar o freio de mão olha ele parou beleza bom pessoal, então é isso até o próximo vídeo falou fui fui Obrigado.